Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir o filme A Casa que Jack Construiu e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Nesse filme a gente vê o Jack, que se tornou um serial killer e durante 12 anos ele tenta cometer o crime perfeito. E é bom a gente começar dizendo que esse é um filme do diretor Lars von Trier, né? O que já nos diz muita coisa sobre o filme. É um daqueles filmes que a gente não pode analisar só a superfície do filme, né? Porque ele tem várias camadas de compreensão, então tem vários elementos altamente simbólicos ali e um alto grau de violência e de obscenidade também. Esse filme é bem perturbador, né? Ele é apresentado, dividido assim em capítulos e a estrutura narrativa dele é de diálogos, né? Então em alguns momentos a gente está assistindo algumas cenas e a gente ouve alguns diálogos entre o serial killer Jack com um homem aparentemente mais são. É, depois em determinado momento a gente entende que esse é um diálogo interno do Jack, né? Falando com a própria consciência dele ou pelo menos com um lapso de razão ali que tenta questionar aqui as ações ensandecidas do Jack, né? É, e esse diálogo a gente pode entender também com uma voz do público tentando entender e até questionar essas ações altamente chocantes do Jack, né? Um exemplo interessante disso é a escolha das vítimas do Jack, né? Normalmente ele escolhe como vítimas mulheres que ele acaba vendo ali como burras, insuportáveis ou altamente merecedoras daquela violência dele, né? Em determinado momento a voz que conversa com ele ali questiona se aquilo não seria a visão do Jack sobre as vítimas. Então a gente pode questionar se aquilo não é o Lars von Trier nos mostrando se aquilo não é a verdade do Jack e não a verdade absoluta, né? Tá, mas pra visão dele, como ele enxerga essas vítimas mesmo. E outro elemento muito interessante também desse filme é que o personagem principal, o Jack, ele realmente ele é muito obcecado pela perfeição. No filme ele é apresentado como alguém que tem um toque num transtorno obsessivo compulsivo e ele se auto-intitula com o senhor sofisticação. Então ele procura pelo crime perfeito e ele realmente se acha muito superior tanto com relação às vítimas quanto com toda a sociedade, né? Até as autoridades também. É muito engraçado que a gente faz um paralelo direto com o próprio diretor Lars von Trier que também tem alguns aspectos parecidos com isso, né? A gente sabe que no passado ele já questionou muito a qualidade da indústria cinematográfica e se apresentou como diretor superior em que a obra dele é um pouco superior àquilo que tem sido produzido no cinema, né? Da mesma forma ele já falou sobre Hitler dizendo que por um lado ele entendia Hitler e até relativizou um pouco a crueldade do nazismo, né? Então a gente vê que no filme o personagem ele se mescla um pouco com esse pensamento e ele usa a obscenidade e a violência pra justificar as ações dele se colocando como um elemento moralmente superior àquilo que tá na volta dele, né? Então eu acho que o filme pode funcionar também como uma autocrítica do próprio Lars von Trier, o diretor, né? E até uma resposta às críticas que ele tem recebido recentemente. E o filme usa muito da arte pra expressar as ideias, né? E é como o Jack se enxerga e como ele vê a vida dele, assim. Ele enxerga todos os atos dele como algo altamente artístico e aquela busca em si pela casa que é o que dá o título ao filme, né? Realmente é a busca pela perfeição pela perfeição da arte que ele enxerga, assim, dentro daqueles crimes todos ele enxerga isso realmente como uma arte pra chegar numa obra-prima, né? Eu acho que isso resume bem o comportamento do serial killer aqui no filme, né? Porque a gente vê que o tempo inteiro ele tenta construir a casa dele mas ele destrói a casa e reconstrói ela sempre buscando fazer ela de uma maneira melhor o que resume também bastante a maneira como ele encara os crimes, né? Tem uma cena ali dentro de um frigorífico que ilustra bastante essa questão desse comportamento obsessivo de reconstrução e aprimoramento que é sinistro demais. E o filme traz depois também uma referência divina com a média do Dante, né? Então, assim, a gente vê o Jack tendo um diálogo com ele mesmo na figura do poeta Virgílio então, assim, a gente nem vai conseguir aprofundar muito essa parte pra não trazer muitos spoilers pra vocês mas fiquem atentos nessa parte porque realmente é muito simbólico e é muito interessante. De atuações, vamos combinar, né? Que o Matt Dillon, ele tá aqui com uma atuação digna de Oscar não sei se ele vai ser indicado porque os filmes do Lars von Trier não são muito bem vistos pela academia, né? Mas ele mostra aqui o olhar, a frieza de um psicopata, né? Aquele olhar gélido, assim Então, realmente tá muito bem no filme o Matt Dillon, né? E as câmeras que são usadas nesse filme também colocam a gente dentro das cenas o que torna o processo todo muito pavoroso porque as cenas, assim, são horrorosas, assim são muito pesadas E são justamente nessas cenas terríveis que o diretor aumenta o zoom mais ainda movimenta mais a câmera nos obrigando a mergulhar nesse horror que ele tá criando E aí o que nos resta é tentar virar o rosto tapar os olhos pra realmente, olha diminuir um pouco o sofrimento de assistir algumas cenas É, alguns que estão assistindo vão pensar Ah, mas eu tô acostumado com filme de terror Não, aqui a gente mergulha nas profundezas do terror o filme, ele é muito chocante tem cenas que, inclusive abusam da violência e nos chocam de verdade inclusive é bom a gente lembrar que o filme, ele não é recomendado pra menores de 18 anos e nesse caso a gente leva a recomendação muito a sério É, eu acho que uma das críticas que a gente pode fazer com relação a esse filme se uma crítica negativa é que passa bastante do limite, assim, na violência eu acho que a gente é acostumado a ver filme de terror mas esse realmente, assim ele tem uma questão psicológica, simbólica e cenas bem escancaradas de terror e, assim obscenas e pesadas que realmente, assim acho que passam um pouco do limite, né então, assim, tem cenas com crianças com animais, assim que eu acho que chocam bastante apesar de que a gente entende que a ideia é chocar mas eu acho que, assim passou um pouquinho, assim do limite ainda assim, o filme ele tem muitas camadas interessantes pra gente realmente aproveitar e é daqueles filmes que a gente sai do cinema realmente pensando por muito tempo na mensagem que o filme quis nos passar então, quem gosta do diretor Lars von Trier e gosta desse estilo de filme vai curtir esse filme aqui então, a nossa nota pro filme A Casa que Jack Construiu é 4 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação então, se tu concorda não concorda comenta aqui embaixo dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau